Eita! 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 Boa tarde, amores! Boa tarde, tudo bem? Vou tentar arrumar aqui, gente. Já aqui, boa tarde, boa tarde, amores. Vou fazer uma live aqui. Fazendo bolinho salgado, tá? Ó, não liga pra minha gordura não, porque essa gordura já... Hoje eu fetei umas batatas, ela ficou assim. Mas eu não vou jogar ela fora, eu vou tentar utilizar ela, tá? Ó, vou fazer um bolinho salgado de mortandela, tá? Juscelene, boa tarde, boa tarde, meus amores. Esse bolinho, gente, você pode fazer até aí na casa de vocês. Para as visitas, para as crianças. Ó, vou colocar mais um pouquinho de óleo. Eu gosto de colocar... Eu gosto de colocar... A Paula, eu estava com saudade de você. Beijos! Minha gata, Vera, boa tarde. Selinha, boa tarde. Eu gosto de colocar... Gente, é cheiro verde. E gosto de colocar também salsinha e cebolinha. Mas eu não tenho. Dalva, boa tarde, boa tarde, amores. Ó, é bem facinho, tá? Eu acredito que vocês já fazem, tá? Mas vou estar fazendo aqui. Vou ligar até meu fogo. Porque é tão rápido. Ó, vou deixar meu fogo ligado. Para a gente fritar, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui meu prato. Aqui na minha bacia... Lídia, boa tarde, boa tarde, amores. Vou quebrar um ovo. Tempero é a gosto, tá? Você pode colocar o tempero que você quiser. E você pode colocar cenoura ralada. Também fica muito bom. Aqui, eu vou estar colocando 300 ml de água. Vou pegar uma colher, peraí. Vou colocar um pouquinho de sal. Carme, boa tarde. Pode ser presunto e queijo. Não, queijo não, tá, gente? Queijo não, porque quando você fritar, ele vai estourar. Porque esse... Esse bolinho é salgado. Então, não faça isso, não. Presunto, pode ser frango, ceadinho, salsicha. Vou fazer com mortandela, tá? Que tal aqui na minha geladeira, ó. Vou fazer, tá? Vou colocar aqui o tempero a gosto, ó. O tempero até acabou também. Vou colocar um pouquinho de sazon. Mas é um sazon de galinha, tá? Ó, como eu disse pra vocês, né? Eu queria muito colocar cebola. Gente, faça com cebola o cheiro verde que vocês vão amar. De verdade. Ó. Vou tentar puxar vocês pra cá. Pra entender o que eu tô dizendo. Só pra vocês verem. Ai, esqueci que essa gordura tava com água. Que espirrou umas aguinhas. Ficou estranho, hein? Ó. Vou fechar aqui um pouquinho. Aqui o reflexo tá batendo. Agora sim. Deixa eu ver. Bruna, Carmen, boa tarde, boa tarde. Vou pedir pra vocês compartilharem essa live. Ó. Fiz isso daqui, ó. Bem facinho. Coloquei um ovo. Tempero a gosto, tá? Em 300ml de água. Tá bom? Água da torneira. Não precisa ter leite, tá? Aí aqui eu tenho. Gente, mortandela. Aí eu vou pegar metade dessa mortandela. Porque se eu quiser fazer mais depois, eu tenho. Vou vim aqui, ó. Ó. E vou picar. Picar essa mortandela. Tá? Tomara que a minha gordura não espira. Eu esqueci que eu derrubei água nela. Agora que eu lembrei, gente. Na hora do almoço. Ó. Adriana, boa tarde. Boa tarde, meus amores. E vou colocar aqui. Vamos ver se vai ficar pequenininho. Ó. Não é bolinho de arroz. Se você quiser que seja bolinho de arroz, você pode colocar arroz também. Qualquer dia eu tenho algum bolinho de arroz diferente pra vocês. Boa tarde, Cléo. Boa tarde, amores. Compartilha essa live. Ó. Tá vendo? Vai ficar assim, ó. Vamos dissolver bem a mortandela. Vem aqui com a farinha. Tem duas xícaras e meia, tá? Eu coloco as duas xícaras e meia, aquelas xícaras de 200 ml. E vou mexendo. Ó. Não vou colocar tudo, porque eu não quero que a massa fique dura. Se eu perceber que a massa fica dura, que ela fica... Eu vou colocar... Eu vou colocar mais um pouquinho de água, tá? Ó. Vou mexer bem, ó. E por último, eu coloco o porroial. Ó, mexo bem. Tá? Vou baixar um pouquinho o fogo. Só falta o cafezinho, né, Gris? Ó. Ela fica meio assim, ó. Meia... Ó. Parece que desandou. É assim que é a massa, tá? E aí, você vai colocar uma colher... Uma colherzinha. Ó. Não muito cheia de fermento, tá? Uma colher de chá. A Marineide, o que é que você está fazendo a primeira vez que eu tô ouvindo? Bolinho salgado, meu amor. Aquele sal... Bolinho mole, salgado? Como se fosse bolinho de chuva, mas é bolinho... Salgado, tá? Aqui eu coloquei um ovo, gente, tempero a gosto. Coloquei 300ml de água. Uma colherzinha de chá de fermento. E duas xícaras e meia de farinha de trigo. Usei a farinha... Desculpa, eu usei a xícara de 200ml. Venho aqui, ó. Mexo tudo. E um ovo, tá? Mexo tudo aqui, ó. Tá pronto. Agora a gente vai fritar. A gordura está esquentando. Gente, essa gordura eu já usei ela. Então, eu não vou desfazer dela ainda. Porque eu fiquei batata dela. Porque só ficou assim. Ó. Aí eu venho aqui, ó. Vou pegar... Uma colher. Agora é hora de ficar com medo de espirrar em mim. Porque eu tava com água na gordura. Queria a receita. Como que eu faço? Eu vou repetir de novo pra você. Ó. Vamos ver, gente, aqui, ó. É rapidinho, gente, ó. 300ml de água, um ovo, duas xícaras e meia de farinha de trigo. Tempero a gosto, tá? E... Uma colherzinha de chá de fermento. Somente isso. E eu... Aí eu coloquei um pedaço de mortandela picadinho, tá? Ó. Você pode colocar cheiro verde, cebola, cebolinha. Que é o cheiro verde e a cebola com a salsinha, né? E aí, ó. Ó. Como que ela fica? E ela fica saborosa, tá? A Adriana falou que ia ser minha vizinha. Ó. E aí, você coloca o óleo pra esquentar e frita. Tá? Aí, você pode colocar pras crianças. Como é uma delícia, gente, cebolinho. Minha mãe fazia cebolinho pra gente quando a gente... Quando ela não tinha dinheiro pra comprar pão pra gente. Ó. Coloquei um pra mim ver aqui, porque tinha gordura na água. Ó. Tá vendo? Ó. Marinei eu... Marinei disso, né? Tudo bem? Segue eu aqui na página no YouTube, Bela Davi Bolos e Doces. Bastante receitinha pra vocês. Hoje, se ele der tudo certo, a gente vai fazer live fazendo pão um pedacinho do céu, que é pão caseiro, tá? Ó. Vou vim aqui, ó. Ó. Eu frito um pra mim ver, né? Como que vai... Ó. Ele é mole mesmo, viu, gente? Ai, sujei ali do lado. Ó. 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 E ele é assim, gente. Onde ele cai, ele... Gente, não ligam os cachorros latinos, porque... Tem muita gente na rua ali agora e já viu, né? Noemi, boa tarde, por favor. Coloca as medidas, os ingredientes. Gente, essa live vai pro YouTube, tá? E depois eu posto aqui na página também. Você que me segue, você vai ter acesso à receita. Tá? Pra mim não precisa ficar repetindo toda hora. Pra quem já tá assistindo ficar bravo. Mas, ó. Compartilha essa live também. Deixa eu ver se daqui, gente. Se tá bom esse tempero. Ó. Ai, gente, que é uma delícia. Ó. Eu vou tirar esses pititicos aqui. Pra dizer que você tá demais, aí você já viu, né? Tenho medo de espirrar, já viu? Você lembra aquele outro vídeo lá que eu fiz? Que estourou na minha cara? Fiquei com o rosto manchado, gente. Ó. Baixar o fogo. Ó. Gente, ó. Compartilha, compartilha, compartilha. Eu não tô olhando direito pra câmera, porque eu tô de olho no bolinho aqui. Então, todos que estão na live, seja bem-vindas e bem-vindos, tá? Olha isso, gente. É tão facinho de fazer, de verdade. Só vai água, ovo, os temperos, o trigo e o fermento. Aí, você coloca o que você quiser. Ó. Sequinho, ó. Muito sequinho. Gente, ele não fica mole, tá? Por dentro. Aí, ele parece em forma de bichinho, sabe? Ó. Faça, faça, que vocês não vão se arrepender. Ó. Vamos ver quanto que vai render uma receita? Compartilha a live, vocês que estão comigo. Vera, tudo bem, minha linda? Ó, e assim ele tá fazendo. Faz, gente. Faz, vocês vão gostar. A Tânia. Uau! É seu canal do YouTube, posta o link. Bela, posta o link do canal aqui. É. Gente, a Bela vai postar, tá? Minha filha, vai postar o link aqui. Vocês entram lá no canal, hein? Já, já a gente vai bater oito mil inscritos no canal. Em nome de Jesus. Aí, a gente vai fazer uma comemoração, né, gente? Fazer com vocês, né? Aquela receitinha maravilhosa. A Páscoa tá aí, hein, gente? Daqui a pouco, vamos começar a fazer receita pra vender no Natal. Na Páscoa. Acabei de sair de Natal e eu quero voltar de novo. Gente, mas o Natal é muito bom, né? Eu adoro, de verdade. Ó. Gente, rende muito. Vocês nem vão acreditar com um ovo somente o quanto que rende. Minha mãe fazia de manhã, num tempo de chuvoso, sabe? Quando não tinha... Ah, hoje não tem dinheiro pra mistura. Ela ia pro fogão e fazia esse bolinho. Gente, eu tomava leite com café e comia esse bolinho. É o que ficou nas minhas lembranças. De verdade. Hoje, eu faço aqui em casa. É Carlinha, minha flor. Boa tarde. Acabei de entrar. Você vai colocar no YouTube. Isso, meu amor. Ela vai colocar aqui o link, tá? Pra vocês. Do YouTube. Olha aqui, gente. Olha o tanto. Com apenas um ovo só. Olha. É maravilhoso. É chamado esse bolinho de mata-fome. Bolinho salgado. Bolinho de chuva salgado. Como você quiser. Ó. O meu fogo está quente. Sua gordura não pode forver, tá? Ela tem que estar quente e não pode estar fria também. Se tiver fria, ela vai encharcar e vai ficar molinho por dentro. É ruim. Não gosto, não. O Davi está bem. Na glória de Deus, Vera. Tudo bem? Lúcia. Gente, eu terminando aqui. Essa live já vai pro YouTube com a receita, tá? A receita eu já repeti aqui. Então, você que compartilhar, você pode voltar live e pegar também. Ou pegar depois no YouTube. Me acompanha aqui na página. Você que não me acompanha, clica pra acompanhar aqui na página. Nossos vídeos. Ó. Gente, é muito gostoso. Você pode fazer pro lanche da tarde. Você pode fazer pra levar pra escola. Você pode fazer também pra levar num parque, pras visitas. Eu sei que aqui em casa a gente adora. Ó. E rende, gente. Rende. Ó. Ele fica mole mesmo, viu, gente? Não coloca demais. Ó, ele cresce muito rápido. Vocês que estão me assistindo, compartilha, gente. Compartilha essa live aí. Tá? Por que que eu tô pedindo pra vocês compartilhar essa live? Porque eu fiquei muito tempo sem fazer live. Então, se vocês compartilhar bastante, o Facebook vai soltar essa live pra tudo quanto é lado. Se vocês não compartilhar e não comentar bastante, comenta bastante também. Aí, é... Ele vai ver que vocês estão interagindo, então o vídeo vai pra tudo quanto é lugar. Até pra fora do país, tá? Até pra fora do Brasil. É... A Lúcia passará bem o ano. Obrigada, amor. É... Bando Xavier... Oi, meu amor. Tudo bem, prima linda? Um beijo pra vocês, pra tia, pra todo mundo. Amo vocês. Um feliz ano novo pra você e pra família. Pra todos que estão aqui comigo, tá bom? Bela, conseguiu colocar o link? Gente, já, já vai. Que ela tá acabando lá de... E é uma receitinha, gente, muito simples. Na onde muito salão eu já faço. Gente, isso aqui, de repente... É... É pra mostrar um pouquinho como minha mãe fazia, que eu adoro, né? E às vezes, gente, passar a receita pra vocês fazerem. Isso não quer dizer... Eu... Ai, vocês têm que fazer. Eu vou ensinar. Ah, essa receita aí eu já... Já aprendi da época da minha tataravó. Tem gente que fala assim, né? Mas não é. Às vezes, com o ovo, você pode alimentar os seus filhos, sabe? E às vezes, tem muita gente que leva na ignorância. Mas não é. É esse carinho, sabe? De poder mostrar aquilo que você faz mesmo. Ó, que você come. Gente, o link tá aqui, ó. O link do meu canal. Se você acessar e não conseguir entrar direto, só você ir lá no microfone lá do YouTube e colocar, escrever Bela Davi Bolos e Doces ou apertar o microfone e entrar. Você já entra direto. Se você não conseguir pelo link. Mas o nome do canal tá aqui, tá? É o mesmo da página do Instagram, do Kawaii, do Tik Tok. Não, do Tik Tok e a gostosura da Pathy, tá? Ó. Olha como rendeu com apenas um ovo. Viviane, boa tarde, saudades, meu amor. Gente, vai pro YouTube agora, tá? Eu desligando a câmera, já vai pro YouTube. Olha, rendeu bastante. Já fiz até uma meleca aqui do lado, depois eu li. Claudete, boa tarde, boa tarde, meus amores. Saudades de vocês. Ó. E sobrou metade de uma mortandela ali. Se eu quiser fazer mais, eu posso fazer mais. Esse é o último, tá? 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 A Tiana, deve ser gostoso. É muito gostoso. Elia gostaria de saber a receita. Gente, o link tá aqui do YouTube. Já já vai tá no YouTube é receita. Então, vocês entram lá pra conferir, tá? Com apenas um ovo. Olha o tanto de bolinho que deu, gente. Feito com água, não com essa leite. Bem rapidinho, tá? Ó. Fogo baixo o tempo todo. E você pode brincar com as crianças e falar, ó. Parece um animalzinho, né? Um elefantinho. E você faz um cafezinho. Ó. Ó, sujei aqui, mas fecha os olhos pra isso. Peraí. Gente, tô até suada. Maria Vilma. Beijo, Antônia. Gente, compartilha. Tá escrito compartilhar, amor. Só você compartilhar. Todo mundo que tá assistindo essa live, compartilha. Ó. Vou mostrar pra vocês. Olha isso, gente. Gente, ó como eu tô suada. Minha cozinha é quente. Ó. Oi, gato. Oi. Com apenas um ovo, gente. Um ovo. Eu fiz esse bolinho salgado. É muito gostoso. Vou pegar aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Como que ele fica por dentro. Ó, minha mão tá até melecada. Não liga, não. Ó, ó. Vou lavar minhas mãos. Ele fica, ó. Eu coloquei no meio, gente, presunto. Tá? No meio eu coloquei presunto. Ô, meu pai, no meio eu coloquei mortandela. Foi a amiga que falou que ia colocar presunto, né? Coloquei mortandela, um pedaço de mortandela. Então, faça. É muito facinho. Paty, cadê a receita? É porque eu já repeti muito a receita aqui. Tá? Pra não ficar repetindo toda hora, a live vai pro YouTube agora com a receitinha. As fotos vão ser postadas aqui. Obrigada, gente. A gente tá fazendo, graças a Deus, aí um sucesso no Reels, no Shots, no YouTube, no Kawai. Nossa, a visualização tá subindo muito. O pessoal tá conhecendo o nosso trabalho. Fico muito feliz de verdade. E no Kawai, eu tô nova no Kawai lá, mas devagarzinho a gente tá subindo lá também. Então, eu agradeço cada um de vocês. Olha os cachorros, gente, como tá todos bravos, porque tem gente na rua. A Lúcia, passe de novo a receita. Ah, amo bolinho, minha mãe fazia. Gente, ó, só vocês entram nesse link. Se inscreve no canal lá, tá? Deixa o like de vocês, compartilha, comenta. E agora, minha filha já vai mandar pra lá. E eu vou mandar com a receitinha, tá bom? Fica com essa imagem maravilhosa desse bolinho com apenas um ovo, tá bom? Um grande beijo no seu coração. Ah, voltando. Amília, boa tarde. Primeira vez aqui. Seja bem-vinda, Amília. Curte a nossa página aqui, coloca pra seguir a gente, que toda vez que eu entrar ao vivo, você vai entrar também. A notificação chega pra você, tá? E essa receita vai estar no YouTube daqui a pouco. Então, o link do YouTube tá aqui, ó. Bela da Vibolos e Doces. Só você apertar e entrar. Se você não conseguir, coloca a Bela da Vibolos e Doces lá no YouTube, no microfone do YouTube, que você já vai ver a nossa fotinho lá, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês e fica com essa imagem maravilhosa, ó, do nosso bolinho salgado, ou bolinho mata-fome, do jeito que você quiser chamar. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.